Hoje, prova de amor. A senhora vai ter que ter paciência, Dona Diana. Muita paciência. Meu amor. Meu amor. Mesmo entre a vida e a morte, Daniel pode ser acusado de outro crime. Quem sabe não foi o pai da menina que a levou? Ele não gostava dela? Então não seria o primeiro caso que eu vejo de um pai que sequestra a própria filha e leva ela pra outro lugar. Hoje, prova de amor.